Oi, 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 eu sou o Fê, que bom de ter mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer o novo modo de jogo aqui do Hypixel, que é o modo de duels, modo de 1v1, e na verdade não tem só 1v1, tem 2v2 também, mas eu vou jogar só 1v1 hoje, é, enfim, é um modo muito maneiro, você pode fazer duel contra qualquer pessoa aleatória e pode escolher o modo de jogo, eu vou mostrar aqui pra vocês e é bem divertido mesmo, qual que é agora? É esse daqui, pronto. Ó, como você pode ver aqui em solo duel tem vários estilos de jogo, tem UHC, Mega Walls, OP duel, Bow duel, Combo duel, Skywars duel, No Debuff duel e Classic duel, eu vou jogar um Skywars duel, vou tentar jogar aqui alguns, né, os que eu achar interessante eu vou jogar aí pra vocês, tá, e a gente pode escolher o kit também, eu vou escolher esse kit aqui, eu não lembro o que kit champions faz, eu acho que é aquele lá de encantar, não é? Eu espero que seja. E eu acho que como é esse modo duels, é tipo, os kits, é, os kits eu acho que são, tipo, ilimitados, sacou? Tipo, você não precisa pegar os kits, é, você não precisa ter os kits, propriamente dito, você já vai ganhar os kits, você já tem os kits liberados, deixa eu pegar aqui, vou pegar balde de lava, velho, porque em servidor gringo é bom levar um balde de lava, porque os gringos são muito burros em questão a isso, tá, vamos vir pra cá, aí eu conto turkey, soldier, ó, turkey, soldiers, não sei o que, e ok, vamos vir pra cá, GG, ele tá aqui já, pera, ele tá aqui, vou tacar uma reginha aqui, porque ele tá aqui, eu sabia que ele tava aqui, eu sabia que ele tava aqui, vem, 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 ah, não, mentira que ele não pegou fogo, que, que, como? Eu tirei a lava, não, velho, não, 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 por quê? Mano, vocês viram isso? Eu tirei a lava, eu tirei, eu tenho certeza absoluta que eu tirei a lava, ela voltou, mano, que zoado, velho, ai, aqui tem kill streak leather board, que massa, velho, tipo, quando você for ganhando várias em sequência, ele vai adicionando ali no seu ranking, maneiro, e ali acho que é o ranking, é o ranking geral, ó, de todas as pessoas que tão fazendo kill streak no duels, opa, agora peguei um negócio muito bom aqui, eu não tô usando VPN, velho, eu sou muito burro, devia tá usando VPN, né, galera? Fala, ui, meu Deus do céu, quase que eu caí, meu Deus, quase que eu caí, não tinha lava nesse? Eu acho, é, acho que não tinha mesmo, tá, vamos ver aqui, opa, peguei um fire aspect aqui, viu, queria falar nada não, queria falar nada não, mas eu peguei um fire aspect, beleza? É só deixar ele fritar, pera, 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 frita aí, frita, frita, isso, frita, frita, frita bem fritadinho, bem fritadinho mesmo, bem fritadinho eu quero, eu quero bem fritadinho, viu, amigo, agora já era, agora já era, obrigado, ó, obrigado pela fritância, gostei, esse modo aqui é da hora, velho, eu gosto de jogar esse modo, eu vou escolher agora o kit scout, e é bacana que você pode testar todos os kits que tem no modo competitivo, se eu não me engano, e é legal, velho, eu tô achando maneiro, tô achando engraçado, é um contra um, então dá pra zoar, opa, por que que esse machadão aqui é o pesão? Não entendi, ô, rapaz, agora você falou minha língua, agora você falou minha língua, só me dá bloco, ih, rapaz, eu queria, não, antes eu peguei o kit que dava pra encantar, eu não pegava XP, agora que eu, que eu peguei XP, eu não tô com o kit, ô, meu Deus, esse jogo tá muito me tirando com a minha carinha, beleza, vamos jogar essa regen, porque eu sei que quando eu chegar ali no meio o cara vai tá ali, tenho certeza, ele é garoto espertinho, quer ver, quer ver que ele é garoto espertinho, vem garoto espertinho, vem garoto espertinho, vem, mano, não é possível, não é possível, o cara não pega fogo, ninguém pega fogo, Nossa, velho, tchau, gringo, nossa, mano, aí, ó, bateu aqui uma dorzinha, daqui foi, foi easy, mano, eu tô, tenho até uma ideia aqui de tentar, é, criar um bagulho pra eu conseguir chegar no top 10 aqui, o que que vocês acham, galera? O que que vocês acham? Ó, o último ali tá 12, velho, será que eu consigo 12? Mano, acho que nesse vídeo não vai dar tempo, velho, mas eu vou tentar aí até perder, né, aí qualquer coisa eu corto o vídeo, não, mas isso vai ficar pra um próximo vídeo, eu não vou fazer isso nesse vídeo, Mas é uma ideia, se vocês quiserem aí, eu posso tentar pegar, ih, rapaz, ih, rapaz, ih, rapaz, ah, cara, hack, não? What the fuck? O que que você veio bem loucão? O que que você veio bem loucão? Tá de brincadeira. O que que esse cara tá louco? O que que esse cara tem na mente? O que ele tá fazendo? Tipo assim, se vocês quiserem essa série, de como eu falei, tipo, tentando chegar aqui no top 10, vocês me avisam, porque daí eu pego um dia que eu tô preparado, põe minha VPN, e eu vou gravando, tá ligado? Se eu, qualquer coisa eu divido em dois, três vídeos, não faz mal, tá ligado? O importante é a gente conseguir chegar no top 10. O importante é o top 10, só isso que me resta, só isso que me importa. E o legal é que não é mapa do competitivo, não, é mapa... Opa, peraí que eu achei um negocinho bom aqui. É o mapa normal, galera, tipo, não é os mapas do competitivo, é os mapas do normal, só que no modo competitivo. Ah, meu Deus, eu quase morri. O que que eu fiz, velho? O que que eu tô tentando provar? Meu Deus, calma, eu quase faleci. Beleza, agora vamos vir pra cá. Será que dá pra pegar os baús daqui? Mano, dá pra pegar os baús, velho. Caraca, mano! Que da hora! Ai, merda, o que que eu fiz? Beleza. Vamos jogar aqui esse speed. Boa. Tá bem lagadinho porque, como eu falei, eu não tô com VPN. Será que o cara... Será que... Mano, antes eu tentei colocar lava e não deu muito certo. Será que é um bug ou... Sei lá. Dá pra... Isso não é um bug. Isso... Tipo, eu não consigo colocar lava mesmo. Tá, esse cara tá com o mesmo kit do que eu e eu sei que é forte esse kit. Eu sei que esse kit é forte pra uma desgraça. Vamos PVP? Você quer PVP? Vamos PVP, na moral. Ah, ele vai tampar, velho, aqui. Só tem eu e você, amigo. O que que você quer tentar fazer? Você quer tentar correr? O que que tá fuck? Que louco. Ah, ele vai ficar escondido mesmo. É sério isso? É sério que ele vai ficar, tipo, ali? Ah, mano, você tá de brincadeira comigo, né, cara? PVP. PVP, bro. Vou andar aqui, ó. Como se eu fosse gringo, tá ligado? Como se eu fosse gringo. Tá, ele... Acho que ele vai vir pra cima. Vem. Taca fogo. Agora é machadinha. Só na machadinha. Só em demachaditos. Ih! Teve nem chances daí, coitado. Mano, não é... Acho que não vai ser tão difícil pra mim chegar nesse top 10, velho. Eu acho que não vai ser tão difícil, tá ligado? Ó, é do Dias daqui, tipo, não é... Não é ao vivo, tá ligado? Tipo, não é de agora. Isso daqui é do dia. Então, o cara ali, o que mais fez com streak no dia, foi esse ali que fez 40 e poucos. Eu posso pegar, tipo, de madrugada e tentar ficar upando. Porque de madrugada os caras geralmente são meio sono, né? Os caras são meio... Meio lardão, assim. Vai que eu consigo ganhar bastante. Nunca se sabe, né, meu irmão? Beleza, vamos pra lá. Vou colocar essa vara de pesca aqui no 2. Porque é melhor. Pronto. Agora sim. Deixa eu comer aqui uma Jurobeia. Por mais que a gente não esteja no Sky, a gente respeita também, né? Pera. Beleza. Aqui deve ter alguma coisa. Ah, moleque. Ah, moleque. Botinas. Botininhas. Esse cara... Meu Deus, esse cara tá mais forte que eu. Não tá, não. Tô usando. Ai! Ele tá vindo. Ele vai vim? Ele vai vim? Toma. Toma, 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 toma. Caraca, esse cara tá forte. Esse cara tá forte. Não esperava tanto essa forteza. Ih, não, mano. Esses caras daqui são ruins. Não, 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 não. Esse modo aqui é easy. Esse modo aqui é easy. Não. Desculpa. Esse modo aqui é muito fácil. É porque eu sou bom num V1. Não adianta. Eu vou tentar jogar outro modo aqui só pra mostrar pra vocês e bora lá. Mano, não é querer me achar, mas tipo assim, um V1 é tipo mais justo, tá ligado? Então a gente vê realmente quem é o melhor e quem é o pior. Tá ligado? Vamos ver aqui um outro modo. Hum... Tá, tem Sky Wars, Classic, Mega Wals. Que ganha isso daqui? Vamos ver isso daqui. Se eu... Se... Tipo, eu espero que não precise ficar minerando, porque não vai dar tempo. Tá, não precisa realmente ficar minerando. Ah, aqui é os kits, velho. As habilidades, na real, né? Vamos pegar esse daqui. Não lembro o que faz cada um, não. Esse daqui aumenta HP. Wariof. Esse daqui é aumento de speed? Eu quero speed. Gain speed 2 for... Tá. Eu ganhei alguns segundos de speed, então. Aparentemente. Será que a gente vai batalhar aqui? Como é que vai ser? Eu não sei. Eu nunca joguei isso daqui, velho. Opa, foi. Hum... Agora vai começar. Ai! Não faz isso, não. Faz isso, não. Faz isso, não, meu bom. Eu sou BR. Você não vai me acertar, não. Aqui é na ZBR. Aqui é na ZBR. Opa. Deu o dibre. Então. Ih, ele pegou o kit fênix. Ó, ó, ó. Ó o combo. Ó o combo. Nossa. Vem, vem. Vem, gringo. Vem, gringo. Nossa, o gringo já levou. Vem, gringo. Vai correr mais, gringo. Vai correr ainda, gringo. Opa. Ai, merda, merda, merda. Acabou a minha poção, velho. Sai, gringo. Para de ser chato, cara. Ô, gringo é muito chato, né? Vem, 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 vem. Ah, gringo. Na moral. Na moral que você vai fazer isso, cara. Ah, aí você errou, meu amigo. Aí você errou, meu amigo. Mano, é muito da hora de jogar isso aqui, velho. Juro, eu gostei muito desse minigame, mano. Nossa, o gringo vacilou. Vacilosinho, vacilosinho. Eu quero tentar jogar outros modos de jogos aqui também. Outros estilos de duel. Porque, mano, tem muita coisa aqui para explorar, tá ligado? Tem muita coisa para ver aqui. Vamos ver um da hora. OP. Vamos ver nesse OP aqui como é que faz. Vamos ver qual vai ser. Ok, dois segundos. Já tem aqui meu convidado, meu participante. Meu amigo que vai morrer para mim, né? E é o YouTuber Corner 25... 29? 29. O YouTuber Corner 29, o grande. O mito. Como vocês não conhecem o YouTuber Corner 29? Ele é o mito do PVP. Aí, ó. Tá vendo que ele é o mito do PVP? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que ele não tá nem encostando? Nossa! Pega essa, gringo. Não. Desculpa, gringo. Ai, desgraçado. Ele colocou fogo. Mas o fogo não me atrapalha. Eu sou amigo do fogo. Eu sou amigo do vento. Vai. Pega fogo aí também, então. Valeu! Nossa, se eu perder para esse cara, vai ficar tão triste. Mas não vou perder, não. Eu duvido que eu vá perder. Eu duvido que eu perca. Nossa, velho. Só aceita, gringo. Tá. Mano, não dá. Não dá. Eu sou o mito. Eu sou o mito. Não tem como. Mano, eu vou a última aqui. Eu vou a última aqui nesse modo aqui. Porque eu vou ter que encerrar o vídeo, infelizmente. Mas, mano, eu juro que eu gostei muito desse modo aqui. E eu quero trazer mais para o canal, se vocês apoiam, lógico. E... Opa, esse cara aqui parece ser melhor. Esse cara aqui parece ser mais digno. Tá. Não parece ser nada. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Merda, errei tudo. Merda, merda, merda. Vem, 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 vem. Acho que eu só tenho uma chance de pôr fogo nele. Tá lá. Nem vai comer, nem vai nem comer a maçã. Já morre. E, galera, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece seu like aí embaixo. Siga nos redes sociais também. É nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem mais disso, por favor, velho. Deixa muito like. Porque esse daqui é o melhor modo de jogo do mundo do Hypixel. Sério, eu gostei muito. Eu não tinha jogado ainda porque eu queria gravar jogando a primeira vez. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau.